Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papados e bora falar do meu jeito Maicon de ser gente e o pior acabou acontecendo gente o Pipoquinha se foi, morreu o coelhinho do Maicon infelizmente pra muita gente não foi novidade que isso poderia acontecer há um tempinho atrás gravei um vídeo sobre né gente os cuidados que tem que ter com o coelhinho o Maicon se lamentou hoje dizendo que o Pipoquinha se foi e ele está muito triste com o ocorrido apareceu lamentando a morte do Pipoquinha e ainda relatou que o maior presente que ele gente queria ter no momento era seu coelho de volta e ele deixou o seguinte também ele estava correndo todo feliz o dia todo a tardezinha ele começou a ficar muito quieto do nada achamos estranho e marcamos veterinário para segunda-feira só que às 12h29 da noite ele teve uma parada cardíaca e morreu em meus braços eu acho que ele quis falar meia-noite 29 né o veterinário disse que ele deve ter desenvolvido algum trauma porque se assustava muito fácil e que esses coelhos são muito sensíveis e eu nem sabia que coelhos tinha parada cardíaca pois é gente qualquer ser com o coração batendo pode ter uma parada cardíaca não é gente então é isso o coelhinho do Maicon morreu infelizmente gente pra mim não é uma novidade queria estar errada que tem coisas que é melhor a gente estar errada né mas não então aconteceu que muita gente já previa que avisava nos comentários essas coisas acontecem acontecem gente mas ficou estranho não é mesmo então é isso o Pipoquinha se foi e o Maicon continua se lamentando lá no Instagram inclusive falou que comprou tudo dele e só faltava chegar o cercadinho que ele colocou agora há pouco no Instagram que o cercadinho chegou gente e quem me postou essa notícia foi minha tchutchuquinha e vocês nem imaginam como eu fiquei né quem gosta de animal deve imaginar minha reação né indignada gente pois é Pipoquinha virou estrelinha agora só virou lembranças né e o Maicon se lamentando lá no Instagram com certeza vai gravar um vídeo falando sobre o ocorrido e eu não tenho dúvida que vai gerar muita visualizações né gente uma coisa que eu falo animal não é brinquedo antes de adotar um bichinho pesquise bastante sobre os cuidados necessários gente primordiais pra cuidar de um animalzinho que é um ser vivo né triste pelo lindo Pipoquinha então é isso tchutchugas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima